Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje venho falar-vos do 24 Horas do Livro, uma iniciativa que eu organizo já há 3 anos, portanto a primeira foi em 2019 e que vou repetir agora em Fevereiro de 2021 porque... porque eu posso. Não fiquei na dúvida se voltava a fazê-lo, portanto é uma iniciativa que decorre de 1 a 28 de Fevereiro. Mas como efetivamente vamos passar mais tempo em casa, acho que faz sentido. É um desafio perfeitamente compatível com este estado de espírito e com este recolhimento domiciliário e por isso aqui vai. Portanto, 24 Horas do Livro consiste em, durante o mês de Fevereiro, 1 a 28, fazerem isto quantas vezes quiserem, que é o quê? Ler um livro no período de 24 horas. Acho que o nome é auto-explicativo. Portanto, se começarem, por exemplo, às 15 horas e 3 minutos do dia 4 de Fevereiro, o ideal é ler aquele livro até às 15 horas e 2 minutos do dia seguinte. Se não conseguirem, o que é que acontece? Absolutamente nada. Ninguém morre e não há problema nenhum. O importante é desafiarem-se e irem buscar à vossa estante aqueles livros que volta e meia ficam aí um bocadinho perdidos. Muitas vezes por terem uma lombada mais singela, coitadita. E eu contra mim falo porque quando temos os livros por ordem alfabética, esses pequenitos por vezes, por força do alfabeto, ficam no meio dos calhamassos e ficam completamente perdidos. E nós já os poderíamos ter lido, mas coitados, estão lá. Um bocadinho passados percebidos. E pronto. Eu vou deixar-vos aqui algumas sugestões de leitores que foram participando nas edições anteriores e até fora dos meses de Fevereiro. Às vezes apetece-vos e leiam-vos, estejam à vontade. E portanto, vou deixar-vos aqui aquilo que podem encontrar, nomeadamente no Instagram. E qualquer dúvida, também vão lá e perguntam à pessoa que publicou a fotografia. Como assim consegui escolher-se em 24 horas? Ou a pessoa vai dizer, tentei e não consegui. Portanto, é tudo. Perfeitamente, normal e aceitável e não vamos ficar frustrados se não conseguirmos. Mas conseguimos. E é! Enfim. Eu criei este desafio já há dois anos, não é? Além das 2019, como vos disse. Porque eu confesso que eu própria às vezes perco-me com a questão dos telemóveis e não tenho muito foco e às vezes a minha concentração não é aquilo que poderia ser. E portanto, eu criei também com esse objetivo de eu própria desligar o telemóvel, parar com aquela necessidade constante de estar atualizada e de estar a responder e de estar a ver e porque o mundo continua a girar, não é? Lá porque eu não vi as coisas, não é? Elas continuam a acontecer. Não dependem de mim. E foi também nesse sentido que eu a tornei pública. Um desafio que não foi só o meu que eu quis partilhar convosco. E tenho tido adesão porque eu penso que é algo com que muitos de vocês se reveem que é este nosso vício do telemóvel. Vou mostrar-vos apenas meia dúzia de livros ou pouco mais que eu li recentemente e que se podem encaixar nisto que eu estou a dizer. Meras sugestões para além daquelas que já puse aqui. E vou mostrar-vos os seis livros que escolhi para o ERA em Fevereiro dentro desta iniciativa. Portanto, são sugestões. Podem ler qualquer coisa que se encaixe aqui. Pode ser poesia, contos, até bandeira desenhada. Se não quiserem esperar por Agosto. Pode ser um livro mais denso, menos denso. Um romance, um livro de terror, uma novela. Portanto, o objetivo é um livro. Um ISBN. E as 24 horas. Portanto, o primeiro livro que eu li em 2021 foi precisamente este, do Valter Urgumain, As Mais Belas Coisas do Mundo, que é um livro ilustrado e que o Valter Urgumain dedicou aos avós. Este ano também li, por exemplo, O Estrangeiro. Isso, se quiserem ir por algo mais clássico, digamos assim, mais incontornáveis da literatura, vá. É uma sugestão e é um livro realmente pequenino. Dentro dos infantis, mas eu confesso que sou muito fai da Frida Kahlo, este, por exemplo, é da Tinza da China. Tem com outras personalidades. Aliás, é coleção Antiprincesas. Penso que o nome também diz tudo. Eu gostei bastante deste livro. Ainda na Onda da Frida Kahlo, este é da Nuvem de Letras. A coleção Meninas Pequenas, Grandes Sonhos. Também tem com outras mulheres. E ainda na Onda dos Livros Ilustrados, um que eu li no final de 2020, A Alma Perdida, da Olga Tokarzuk. Portanto, tudo livros ilustrados, pequeninos, profundos, e que eu acho que merecem ser lidos. Se bem que, por exemplo, este não é propriamente singelo na estante, não é? Portanto, se vocês ainda não o leram, estão aí provavelmente com um problema. de visão, porque ele chegou cá a casa e eu o li no mesmo dia. Foi isso que aconteceu. Porque ele estava a me dar nos nervos não ser lido, isso é tão alto, basicamente. Outros que podem perfeitamente ser lidos num dia, por exemplo, Naturalista, do Miguel Pérez, isso para focar nos autores portugueses. Este é de poesia, do José Luís Peixoto, Regresso a Casa, é um livro recente. Se a poesia deve ser lida toda de seguida, só para cumprir o desafio das 24 horas. Eu penso que não. Acho que podem ler dois ou três poemas, vão fazer outra coisa qualquer e depois voltam e mais dois ou três. E assim sucessivamente. Se escolheram um livro de poesia que não é muito grande, é perfeitamente execuível. Fábulas, Luís Púlveda. Sugiro Luís Púlveda todas as edições, porque realmente eu acho que... Provavelmente até foi a pensar nele que eu tive esta ideia. Já não me recordo ao certo, mas... É bem provável que tenha sido uma inspiração. Matilda, porque os livros infantis e juvenis vão sempre bem. Eles leem-se sempre muito rápido. Este caso é o Matilda, mas tem outros do mesmo autor. Também tem algumas ilustrações e letras enormes. Leio-se perfeitamente. Num sábado à tarde, outro autor português. Tenho aqui este título porque foi o último que eu li, mas poderia ter outros. Afonso Cruz com o princípio de Karenina. Este também tem aqui algumas páginas com imagens, letras muito grandes, mas o Afonso Cruz tem, por exemplo, os livros que demoraram o meu pai ou o pintor de baixo Lava Loixas. E um livro que, sim, pasmem-se, pode perfeitamente ser lido em 24 horas, apesar de ser maiorzito. Marta Batalha com a Vida Invisível, de Eurídice Cusmão. E há muitos outros, assim, de 200 páginas e letras granditas, que é perfeitamente lido num sábado para domingo. Por exemplo, Numa Noite de Insónias. Por isso, é uma questão de cada um estabelecer o seu próprio desafio. Se o cumprir, ótimo, maravilhoso, se não cumprirem, o mundo também não vai acabar. É o que vos digo. O importante, parece aquela frase dos professores de educação física no Corta-Mato, o importante é participar. O que eu tenho em mente de ler? São, então, 6 livros. Tenho aqui autores portugueses, autores lusófonos, um autor mais clássico e, claro, Frida Caldo tem de ter Frida, porque senão, eu agora estou para aí virada. Trouxe-te a biblioteca? Sim, porque foi lá antes que a biblioteca fechar, não é? Tinha que descer, uma pessoa tinha de se abastecer. O Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Por acaso, nunca... Nunca tive muita curiosidade com este livro, não sei porquê. Também da biblioteca, e muito por influência do João da Cama com os livros, trouxe este livro do Melville, que tem este formato até um bocado engraçado, que é o Bertleby, o Escrivão. Coleção de literatura fantástica dirigida pelo Jorge Luis Borges, ou Jorge, Luis Borges. Façam de conta que eu falo muito bem espanhol. Por influência dos meninos do Literacidades, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Way, que comprei à livraria aler.com.pt. Portanto, acho que vale a pena explorar, porque tem livros muito interessantes. Acho que não vou ficar por aqui. Influência também do João. Dois livros da Dulce Maria Cardoso, em conjunto com a Vera Tavares, que é ilustradora. Portanto, a coleção chama-se A Bíblia de Louá. Louá, parece que estou a falar do filho da Rita Pereira, mas não estou. E não sei qual das é que é primeiro, tenho de ver depois. Louá e a Véspera do Primeiro Dia, portanto, ilustrado. E Louá, Perdida no Paraíso. Tem uma maçã e tudo aqui na contracapa. Não sei. Não sei como espera, mas foi a sugestão do João e estava em promoção ali no final do ano. E, por fim, o livro ilustrado, então, da Frida Kahlo, que é um bocadinho maior do que os outros que eu vos mostrei, mas também tem tantas imagens que isto é perfeitamente lido numa sexta-feira à noite. E, portanto, ele será lido em fevereiro, ou pelo menos eu assim o espero. Se não faltam aqui sugestões, aposto que muitos de vocês têm algumas coisas na estante gratuitas, que saíram com jornais ou afins que podem perfeitamente ser lidas em 24 horas. Vou dar-vos alguns exemplos. Esta coleção de contos que saiu em tempos com o JTN e o DN, portanto, tem contos de Natal, contos de aventuras, dramáticos, de vampiros, de amizade, sobre fantasmas, sobre crime, etc. Tem autores mais ou menos conhecidos. Tem o George R. R. Martin, tem o Fitzgerald, tem um monte de autores que vocês podem, pelo menos, dar uma primeira oportunidade com contos, porque não? Leiam um conto antes de fazer o almoço, um conto depois de arrumarem a cozinha, e em 3 ou 4 momentos leiam um destes títulos. também o JTN e o DN tiveram uma biblioteca de verão em tempos onde saiam livros mais ou menos conhecidos, como Alice no Pisa as Maravilhas, O Espelho da Tia Margarida, do Walter Scott, tem Daisy Miller, por aí fora, e estes que, não sendo gratuitos, tinham um valor muito simbólico, como, por exemplo, como, por exemplo, títulos do Dostoyevsky, Oscar Wilde, Tchekov, o Rilka, e por aí fora, portanto, podem ler um belo, um clássico, uma obra consagrada da literatura, em pouco tempo, portanto, às vezes é uma questão de procurarmos ir na estante, e percebermos que alguns amiguinhos, nós compramos com tanto entusiasmo, e depois ficaram lá esquecidos. E pronto, é isto, desafiem-se, acima de tudo, não leiam ao correr, mas concentrem-se durante um período, façam esse exercício, de se focarem em alguma coisa, e depois do livro estar lido, aí sim, agarram no telemóvel, e partilham connosco, porque nós também gostamos de saber como é que essa experiência ocorreu. Eu vou tentar interagir, vou tentar estar o mais atenta possível, se bem que também vou parar para ler, não é? E entretanto, nós vamos falando. Portem-se bem, até o próximo vídeo, e boas leituras. Adeus!